O meu pintor é o meu, me ativarei, meu amor, toda a vontade do meu, me ativarei. Já, me ativarei, a cura do meu, me ativarei, o meu, me ativarei, o meu, me ativarei. Já, me ativarei, o meu entrar, me ativarei, eu, me ativarei, o meu pintor, eu, me ativarei, eu, me ativarei, Tchau, simplesmente tchau E sempre a terra que me põe na superação Onde a terra e a terra E a terra só pode tudo Jovem para o Senhor o Senhor Jesus Comece a obrigar, a coração, que a coração Não existe o fogo de drogas A tudo pode ser, comece a roberta Amém! E tanto o que luce E o sol 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA